O Ministério Público de Paris anunciou nesta sexta-feira que vai recorrer da decisão de não julgar a companhia Air France e a fabricante Airbus. A medida vem um dia depois de juízes de instrução encarregados da investigação do acidente anunciarem que as duas empresas não seriam levadas a julgamento. Os magistrados consideraram que as acusações contra as duas empresas feitas em 2011 eram insuficientes para justificar um julgamento. A principal associação de parentes de vítimas anunciou também na quinta que iria apelar da decisão por considerá-la ofensiva. Em julho, o MP de Paris já havia se pronunciado a favor de um julgamento para a companhia aérea francesa acusada de negligência e imprudência. Em 1º de junho de 2009, o voo AF-447, que viajava entre Rio e Paris, caiu no Oceano Atlântico. Os 228 passageiros e membros da tripulação de 34 nacionalidades morreram no acidente, o pior da história da Air France. O que desencadeou a tragédia foi o congelamento de sensores localizados no exterior da aeronave às sondas PITO. Com o instrumento obstruído, as informações sobre velocidade chegaram aos pilotos de forma equivocada, desorientando a noção de voo até que ocorreu a queda do avião. Transcrição e Legendas Pedro Negri